Patrícia, muito bem, então como eu devo saber que eu estou grávida? Veja, eu estou desconfiada de uma possível gravidez, porque eu tive uma relação desprotegida. E eu tive essa relação desprotegida, Patrícia, foi ontem. E agora eu preciso saber se eu tenho que ir na farmácia agora comprar o teste e já vai ser identificada minha gravidez, ou se é muito cedo, quanto tempo devo esperar, eu não sei de nada, eu já estou sentindo um enjoo, eu já estou sentindo vontade de comer umas coisas estranhas, eu estou meio relutante também, já com cheiro. Patrícia, será que eu já estou grávida? É assim que inicia? Já? Bom, deixa eu explicar para vocês. Depois que você teve uma relação desprotegida, demora para começar a produzir esse hormônio da gravidez no corpo da mulher, duas semanas. Eu gosto de falar assim, é 10 dias a duas semanas, tá certo? Esse é o tempo. Então, se você teve uma relação desprotegida e você já está sentindo algumas coisas estranhas no mesmo dia, provavelmente pode ser tudo coisa da sua cabeça, né? Normalmente, teu parceiro fala isso, né? Se você está sentindo algum sintoma, ai, nem a gravidez, é tudo coisa da sua cabeça, né? Bom, e realmente, se for antes dessa data que eu coloquei para vocês, de duas semaninhas, pode ser realmente coisa da sua cabeça. Por quê? Porque ainda não foi produzido o hormônio da gravidez. Quando que é produzido o hormônio da gravidez? No momento da anidação, a famosa anidação. Ai, Patrícia, muito bem. Mas eu preciso saber o que é anidação. Outra coisa, Patrícia, depois da menstruação, quando inicia a anidação, eu preciso ter todo esse cálculo preciso, que daí eu vou conseguir identificar se eu estou grávida ou não. Então, vamos lá, vamos por partes, veja. A anidação é o marco inicial mesmo da gravidez. Ela acontece quando? Quando aquele óvulo fecundado, esse que é o espermatozoide, tá? Quando o óvulo fecundado, então, ele agora, o óvulo fecundado, ele volta ali pela trompa, ele para ali no útero, ele cai ali no útero, certo? Ali no útero, tem uma camada que reveste o útero, chamado de endométrio. E o endométrio é como se fosse um solo, bem fértil. Então, no momento que cai o óvulo, ele vai, então, vai criar uma raiz ali, sabe? Ele vai, como eu posso dizer, vai fazer um buraquinho e ele vai penetrar ali no endométrio. O óvulo vai penetrar ali no endométrio, que é na parede do útero. Ficou bem claro assim? Muito bem. No momento que ele penetra ali no útero, ali naquela camada ali do endométrio, aquele momento que o óvulo, ele vai penetrar, ele vai se enraizar, ali é a anidação. Isso que é a anidação. Mas por que que algumas mulheres têm um pequeno sangramento na anidação? Porque se tiver ali no endométrio algum vazinho próximo naquele momento que fez o buraquinho, o que acontece é que pode sair uma pequena quantidade de sangue que você vai identificar ali na sua calcinha. Como que é esse sangue? E quanto tempo dura esse sangue? Que é a anidação. Patrícia, todas as mulheres têm a presença desse sangue? Não, porque como eu disse, pode ser que esse óvulo venha se enraizar ali no endométrio e não teve nenhum vazinho sanguíneo. Por isso que não é todas as mulheres. Agora veja, se você está tendo essa pequena presença desse sangue, primeiro como é esse sangue? Esse sangue ele é arrosadinho, é um sangue assim, aguado assim, né? Só que em pequena quantidade, não vem aquele fluxo grande da menstruação. E também ele pode ser amarronzado, chamado assim, parecido com uma boca de café ali na calcinha. Quanto tempo ele dura? Ele pode durar um dia, pode durar três, e eu já ouvi relatos de mulheres que chegaram pra mim dizendo que já durou com elas por cinco dias, que é o tempo de uma menstruação. Então, pode confundir um pouquinho com a menstruação. O que você pode identificar diferente da menstruação? Primeiro, não vem o fluxo grande, que nem da menstruação, e também você não sente uma cólica forte como da menstruação, né? E você também vai observar que você está menstruada duas vezes no mês, né? Porque você ficou menstruada e agora de novo, passou duas semaninhas, você está menstruada de novo? Peraí, tem alguma coisa muito estranha. Você está entendendo? Então, não tem nada a ver a anidação com quanto tempo depois da menstruação. Não tem nada a ver. A anidação tem a ver com quanto tempo depois que você teve a relação. Muito bem. Ficou bem claro isso? A anidação tem a ver, então, depois de quanto tempo você teve a relação. Se você teve relação desprotegida, duas semaninhas. Então, vai iniciar ali a anidação. Duas semaninhas a dez dias, tá bom? De dez a duas semanas. Ficou bem claro, então, essa parte aqui da anidação? Ok? Agora, a outra perguntinha é, como eu posso identificar o início da gravidez? Não é verdade? Bom, veja que no momento que aconteceu a anidação, nesse momento vai ser o início marco, como fosse o início oficial da gravidez. Porque agora, no momento que aconteceu a anidação, que é o momento que o óvulo, ele vai penetrar ali no útero, ali na parede do endométrio. Nesse momento, o seu corpo, ele vai começar a produzir o hormônio da gravidez, tá certo? O hormônio da gravidez, que é o hormônio HCG. Como é um hormônio que não tem no corpo da mulher, esse é um hormônio diferente, não existe no nosso corpo. Ele só vai ser produzido quando a mulher está grávida. Por isso que nos testes de farmácia e no exame de sangue, é muito fácil de identificar aquela presença desse hormônio HCG, porque é um hormônio que as mulheres não têm. E se tem presença desse hormônio, é sinal de gravidez. Ficou claro? Agora, Patrícia, você pode até me perguntar assim. Patrícia, veja. Então, depois da minha menstruação, posso fazer um cálculo assim, rapidinho na minha cabeça? Depois da minha menstruação, eu posso ir até a farmácia e comprar, então, o teste. Depois que eu tive relação, depois de duas semanas, eu posso ir até a farmácia, comprar um teste e já vai estar ali marcando a minha gravidez? Veja, você pode até comprar. Mas não vai ainda marcar, porque o nível ainda desse hormônio está muito, muito baixinho. Por isso que muitas mulheres têm um falso positivo. Vai dar negativo, mas provavelmente ela pode estar grávida. Então, para você não perder dinheiro, não ficar frustrada, o seu esposo, o seu parceiro, não ficar achando que você está doida a cabeça e achar que você é tudo coisa da sua cabeça, né? Então, você aguarda o atraso da menstruação. Esse é o próximo ponto muito, mas muito importante para você saber se você está grávida ou não. Você precisa aguardar o atraso da menstruação. Não tem como você achar que você está grávida se a sua menstruação não atrasou. Patrícia, mas veja, a minha menstruação, ela é irregular. Eu não sei se ela está atrasada ou não. Veja bem, para você que tem a menstruação irregular, seria muito importante você abaixar um aplicativo para você ali acompanhar o seu nível ali de ovulação, tá certo? Veja ali os meses que você ficou ali menstruado, os meses anteriores e faça ali mais ou menos uma média. Ah, bom, próximo do dia 10 eu fico menstruada. Então, sabe, faça esse cálculo assim aproximadamente também que não tem nenhum problema, ok? Verifique esse atraso da menstruação. Se a menstruação atrasar 10 dias, é um tempo muito, mas muito alto. Então, se atrasou 10 dias, agora eu recomendo você ir até a farmácia fazer um teste ali de farmácia e se esse teste der negativo e você ainda continua com esses sintomas, você acha ainda que você realmente está grávida, não desista. Faça então um exame de sangue e veja ali direitinho, tá certo? Se o exame de sangue também der negativo e você continua sentindo que você está grávida, às vezes não é coisa da sua cabeça não. Porque já vieram relatos de mulheres para mim dizendo que fizeram teste de farmácia com 10 dias de atraso e já fizeram também um exame de sangue com mais de 10 dias de atraso e dava negativo e ela estava grávida. E o mais engraçado, ela ficou assim, achando, né? Nossa, mas que estranho, né? Eu não estou grávida. E ela já estava já com 8 meses de gestação. Claro que dela já sabia que ela estava grávida, né? E ela resolveu fazer novamente o exame de sangue para ver se agora aparece ali se ela está grávida ou não. E vocês acreditam que não apareceu? Mostrava que ela não estava grávida. Então, fiquem atentas, meninas, sabe? Por isso que todo sinal que o seu corpo está dando pode ser sim gravidez. Não é que é coisa da sua cabeça. A mulher, ela sente. É algo assim que vem de dentro dela, a gente não sabe explicar. Quando a mulher está grávida, ela sente. Tá certo? E se você está tentando e você acha que você nunca vai conseguir, tenha fé, tenha perseverança, uma mente positiva que sim, o seu positivo vai chegar. Muito bem, este foi mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigada por assistir. Lembre-se de deixar aqui embaixo nesse vídeo aquele seu like lindo. E também de me ajudar no compartilhamento deste conteúdo. Inscreva-se no canal e deixe um comentário aqui embaixo para que eu também possa te conhecer. Um grande beijo aí no seu coração e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto